Meus queridos, Steam Game Fest começou... não, Steam Next Fest, né, em português tá como o Steam. Vem aí, jogos que estão prestes a ser lançados, novidades e tal. A gente tá aqui no modo espectador porque eu acabei de morrer. Mas a gente vai começar uma partida. Esse aqui que a gente tá jogando hoje é o Dungeonist. Dungeonist, peraí. Esse aqui é o Dungeonborn. Ele é um jogo tipo um Tarkov, só que com a temática medieval, né. Então você entra num mapa, você tem um PVE, que é a base de você fazer looting, né. Então, que nem a gente tá vendo aqui, o Dragon Jinko lutando contra um cara que me matou. Que me matou esse wizard... não, foi o Headsman que me matou. Que é esse malucão aí, né, esse NPC, que acabou de matar esse cara também. Então a ideia é essa, você entra no servidor, né, com vários outros jogadores. Aqui são vários outros jogadores que estão por aí. Eu passei por esse cara, porque ele tá aqui no NPC, eu não matei ele. Eu morri ali atrás, ali em cima, ali, ó. E aí você entra, você luteia, né, então você pega baús, você abre portas, você mata criaturas. E você tem que sair com os itens que você pegou aqui dentro, certo? No caso, quando você morre, você perde tudo, né. Então é aquele conceitinho de entrar, lutear e extrair, né. Tem que fazer a extração, né. Um pessoal, alguém já achou o portal, aí ó, dois portais já apareceram. Tem oito portais sobrando. Cara, já teve um jogo muito parecido com esse. Eu nem sei se esse aqui é o mesmo jogo ou não. Eu não lembro do nome daquele que já teve, eu inclusive joguei aqui no canal. Mas esse aqui parece que é uma, eu não sei se é uma nova versão, uma atualização. Aquele jogo tem vários problemas com o processo também e tal. Esse cara já é uma caveira já. Enfim, então vamos. O link pra ele na Steam vai tá aí. Eu vou fazer agora esse momento do Steam vem aí, né, então os próximos jogos. Mas vamos lá pra uma partidinha, né, uma gameplay. Eu vou mostrar pra vocês o menu e a gente vai pra gameplay. Eu achei legal começar aqui na terceira pessoa, que é divertido de assistir, né. Mas vamos então pra minha gameplay. Vamos ver se a gente consegue extrair, ó. Vai esse aí, vai morrer. Mas dane-se, vamos fazer a nossa jogatina. Bom, mesmo morrendo aqui, já começa mostrando que eu fui pro nível 2. Então ganhei um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de força. E bounty hunter, eu não sei o que aquilo ali quer dizer, né. Então ganhei alguns prêmios aí, por ser a primeira vez que eu tô jogando. Como que funciona? A gente tem, por exemplo, aqui o ferreiro, né. Então o ferreiro que a gente pode utilizar aí pra fazer equipamentos. A gente tem o alquimista, que vai vender poções, pós e curas, né. Então bandagem e tudo mais. Temos a mercadora. Então a mercadora vende espada, escudo, adaga, equipamentos, ó. Armaduras e tal. O jogo me deixou com um set básico aqui já. Temos ali um mercado, né. Um mercado de trade aberto. Então aqui são itens não identificados. Aqui os identificados. Uma casa de leilão. E como a gente mesmo vendeu os nossos itens. Certo? E temos aqui a parte de eventos, né. Então tá rolando agora esse evento. Parece que é um jogo que o pessoal já tá jogando faz um tempo, né. Os early accessers. Mas a gente tá agora jogando por conta do Steam, né. Aqui a gente tem o nosso stash, né. Então os nossos equipamentos guardados. E também os equipamentos que a gente vai usar na nossa aventura. Eu acho que o kit básico a gente não perde. Eu criei um fighter, né. Mas deixa eu mostrar as outras classes que tem pra vocês, né. Então a gente pode ter, no caso, o fighter, né. Que é o guerreiro aí, né. Um cavaleiro. A gente tem o priest, que seria o clérigo. Então ele cura os aliados. Ele burra os aliados. Mas ele dá pouco dano. E ele é fraco em combates prolongados. A gente tem o rogue. Que tem muita velocidade. Interage mais rápido com portas. Luteia mais rápido. E assim vai. Cada personagem tem na sua classe. Sendo esses dois aqui. Liberando caso a gente entre mais dois dias no jogo pra resgatar. Certo? As duas caveiras aí, né. O cavaleiro da morte. E o cryomancer, né. Então eu tô aqui pra Tiff nível 2. Vamos buscar as aventuras que a gente tem. Então tem uma aventura pra quem tá jogando sozinho. Fácil, difícil. Tem aventura pra quem tá jogando em time. Tem o modo arena. Então que é um TDM. Tem o custom game. E tem uma sala de treino, né. Eu vou jogar aqui o aventura básica. A gente vai dar um startzinho. Ele fala, ó. Você olhou seu inventário. Se você morrer, você vai perder tudo, né. Mas eu queria muito jogar de arqueiro. Porque aí eu acho que é a hora que eu consigo me diferenciar um pouquinho. Eita, pô. Mas eu comecei atrás de um jogador aqui, ó. Ah, não. Aquilo era do lobby, pô. Tá maluco? Que susto, velho. Eu falei, eu comecei atrás de um cara. Enfim, eu já sei um ataque que eu gosto aqui já. Eu vou dar uma peladinha nele pra gente fazer o jogo mais rápido. Mas ele é um jogo mais lento. Ele é um negócio mais... É tensão, né. A ideia do jogo é realmente ser uma partida com um pouquinho mais de tensão. O mapa já tá aberto, né. Pelo conto que vocês podem ver ali. E a gente tem aqui um pouquinho de exploração pra fazer. Mas agora eu nasci num lugar que eu vou ter que tomar dano pra descer. Talvez, né. Deixa eu ver. Talvez sim. Vamos já dar um grauzinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir direto naqueles goblin. Por mais que essa vespa me siga. Queria alurar o goblin. Pra fazer isso aqui, ó. Beleza, então já levei dois goblins aí. Ó, vocês podem ver que até o loot, né. Pra você abrir e tal. Essa espada aqui já é um pouquinho melhor que a minha. Então já vou posicionar isso aqui. Já vamos colocar a bandagem e a poção nesse cantinho. E já vamos pegar mais uma poçãozinha no chão. Esse bicho aí tava me seguindo. Mas ele simplesmente parou. Agora ele voltou. Finalizei ele. Ele também tem loot. Ele deu raízes necróticas. Esse bicho aqui não me ataca. Tem alguns... Pelo que eu entendi, tem alguns bichos que são pacíficos, né. Então tem algumas criaturas, tipo essa planta aí, que não me ataca. Então já que ela não me ataca, eu vou quebrar o galho dela também e não vou atacar, né. A gente tá subindo por aqui. Eu queria pegar um desses pergaminhos aqui e ver se a gente consegue abrir um portal. Queria extrair nessa partida, né. Eu tenho... Eu tenho um dash, né. E eu queria que esse goblin aqui me seguisse também. Deixa eu ver se eu consigo provocar todos eles. Desse jeito, eu já matei uma galera aqui. Vamos fazer um lootzinho, né. Opa, uma armadura que aparentemente é melhor que a minha. Ela dá um pouquinho mais de vida e tal. Então a ratazana gigante... Essa ratazana gigante eu morri de medo, mas ela é fraquinha. A gente tem flecha, tem o cinto que eu não posso usar, mas eu vou levar ele pra tentar vender depois, né. Formar um dinheirinho. E temos aí como levar a flecha também, que eu acho que eu também não tenho como usar com a minha classe de fighter, né. Até mostra as armas que ele usa lá, mas eu não sei, né. Tem um cajado mágico, mas acho que esse eu não vou levar não. E aqui temos um baú. Antes de enfrentar as ratazanas ali, eu vou dar uma abridinha no baú. Opa, a estátua do cavalo vale uma graninha. Common Two-Handed. Parece que ela é melhor, um pouquinho melhor, né. Ela dá mais dois de weapon damage, então vamos equipá-la. E ainda tem mais uma ervinha, né. Que depois eu vou aprender pra que que serve, né. Tem bastante item, assim como o Tarkov, né. E não necessariamente a gente sabe pra que serve as coisas. Não vão vir? Vão vir. Foi o que eu queria. Deixa eu já lurar todas aqui. Ah, os burros se batendo. Olha os ratos burros. Esse ataque é bem forte, mano. Esse ataque é bem forte, mas é um alívio. Porque no outro jogo que eu citei aqui, eu não lembro o nome daquele outro jogo. Mas a gente não começava com os ataques muito fortes não, mano. O começo era só dor e sofrimento. Então, tirava muito dinamismo, né. Eu gostei disso aqui porque ele realmente deixa o jogo aí um tantinho dinâmico. Eu acho bem interessante. Eu sou um fighter, né. O fighter, ele obviamente, ele usa besta. Assim como no Dungeons & Dragons. Então, partiu. Vamos já dar um reload aqui, né. Bem lento, né. A ideia realmente é que a coisa, o combate, seja um pouquinho mais difícil de você fazer as coisas. Meu Deus! Um morcego! O zumbi não veio. Eu vou lutear aqui. Estou um pouco machucado. Deixa eu rodar uma potezinha aqui. Porque a pote meio que rila com o tempo, né. Baú ali embaixo, mas eu não sei se eu quero pegar ele não, né. Eu estou me fortalecendo. A gente tem como dar o ataque carregado também, né. E essa espada aqui tem um parry, mas, mano, como eu estou jogando em servidor norte-americano. Inclusive, né, para teste o jogo está de graça, obviamente. Mas não tem servidor brasileiro também, obviamente, né. Então, a gente tem que sofrer um pouquinho aí. Jogar num pouquinho de lag. E o PVE não me atrapalha tanto, não. Mas o PVP vai ser um problema, né. Começar a circular aqui esse morcego. Ai! Beleza, mano. A gente está legalzinho nessa run. Está rolando. Eu queria ver se eu consigo puxar um PVP. Ou pelo menos se eu aprendo a extrair, né. Eu já tenho um caminho aqui por trás. Isso aqui é um player morto, ó. Acabamos de encontrar aí um jogador morto. O zumbi me ignorou. E esse cara era um mago, né. Então a gente consegue já ver algumas coisinhas que esse mago estava levando aí. Não acho que tem nada muito melhor que o meu. Porque, afinal de contas, eu sou um guerreiro, né. Mas, enfim. Está lá. Ele tem um lootzinho aí. A gente vai pegar o que ele tem. Certo? O mago já vem com o cajado, já vem com o negocinho. Mas esse cara realmente aí... Bastante gente por conta do evento da Steam. Está testando o jogo, né. Então vamos junto a esse baú. Parece bom. Vou tentar pegar ele. E vou começar a procurar um portal, né, velho. Eu estou vendo um pergaminho ali meio que perto de mim. Vamos ver se eu consigo... Ai, aí, azedou. Caralho. Mamei. Boa, não é tão forte o inimigo. Ótimo. Mas machucou, mano. Porque também eu não sei a força dos inimigos, né. Então, que nem... Você vê aquela ratazana gigante. Eu falei, mas esse bicho deve ser muito forte. Ele é tosquíssimo, né. Mas a gente acaba tendo que ficar ligeiro aí. Senão eu vou morrer, né. Hum... Era igual a minha, né. Um pouquinho melhor, parece. Nove defense level. Ah, tem um compare ali, ó. Beleza. Physical resistance, max life. Cara, elas são praticamente iguais, né. Praticamente. Eu vou colocar essa. Mas assim... Não do nada. Visualmente ela é um pouquinho mais legal também. Tem aquela plantinha que nem eu falei que não me ataca. Para este lado aqui me parece que não tem nada que eu queira. Para a gente matar os zumbis, não. Tem que inventário cheio. Eu queria pelo menos uma partida. Eu queria extrair, tá ligado? Para entender como que é o esquema de extração no game. Me parece... Não, mas então. Mas eu quero, tipo, uma porta que parece que é ali. Será que é por essa parede quebrada aqui? Parece que é, hein, mano. Parece que é. Toma. Toma, zumbi safado. Toma, zumbi safado. Toma. Pegar uma tacinha. Talvez eu venha lá depois. Então, não é esse caminho que eu queria fazer ainda, cara. Aparece por cima mesmo, né. Dá um pouco confuso de caminho. Bom, vou fuçar para cá. Está meio quebrada. Uma porta vermelha ali, sei lá. Puta merda. Daí deu até um arrepio, mano. Esse barulho do fantasma aí me deu um medinho. Já consegui abrir. Eu não gosto de lutar com o fantasma. Tem umas boss fights. Elas estão marcadas no mapa. Agora acabou a brincadeira, né. Tem que matar os fantasmas. O fantasma era um pouco mais forte, mas está tranquilo. É só um pouco assustador mesmo, né. Mas pouca coisa também. Ok. Isso aqui é interessante, cara. Parece. Não é, né. Não é. Mesma espada que a minha. Acho que as espadas boas devem ser aquelas raras, né. As que vendem nas lojinhas e tal. Acho que dificilmente eu vou achar em loot de bicho, assim, um negócio que realmente faça a diferença. Esse aqui é um negócio meio doido. Porque eu não consigo, tipo, meio que me desequipar das paradas. Ah, nessa aqui deu. Beleza. Então, aqui. Espada, por exemplo, não dá para desequipar. Então, você precisa de espaço no inventário para colocar uma arma em cima e jogar ela para lá, né. Deixa eu ver o que eu estou indo achar por aqui. Parece que... Bom, parece que é algo, né. Parece que é algo. Como é que se tiver o portal, eu não vou conseguir porque eu não peguei um pergaminho. Então, três portais já apareceram. Eu vou ignorar esse zumbi, realmente. Ai. Esse ente eu vou ignorar 100%. Caralho, a gente olhou bem na minha cara. Cheio de feião, mano. Então, mano. Mas que problema? Eu não consigo... Bom, eu vou tentar dar a volta. Minha nossa, que horror! Tem uns bichos bem feios no jogo, né. Mas você vê que eles também, eles são... É uns bichos bem lentos, né. Também porque talvez eu esteja alagado, né. Acho que eles nem conseguem me alcançar, mas... É uns bichos meio bobos. Morcega é o mais rapidinho. Eu comecei aqui, não foi? Foi, pô. Acho que eu comecei aqui. A parte boa é que meio que eu queria fazer um caminho diferente. Ah, vou por ali, ó. É, eu comecei aqui mesmo. Caraca. Cara, que gostoso não conhecer os mapas do jogo, né. 40 segundos ali vai fechar. Mais um círculo. Acho que eu ia voltar de novo, né. Eu estou muito perdido, cara. Que fita, meu irmão. Que fita. Pô, literalmente tem um mapa e eu não consigo me guiar, cara. Não é possível. Ué. Ai, gente. O dashzinho é bom. Eu ganhei um espaço. Mas eu queria usar o dashzinho no PVP, pô. Mano, que loucura. Dei outra volta, mano. É por cima das escadas mesmo que sai, eu acho. Bom, tem que ser, né. Eu deixei passar alguma coisa. Talvez atrás daquele... Ah, eu subi tudo. Tem um corredor, ó. Caraca, mano. Bem burro, né. Acho que eu vou ignorar esse zumbi. Não vai dar pra ignorar porque... Eu tenho que abrir a porta. Cara, o meu combinho aqui é mortal, né. Se eu der uma dash na direção do inimigo e der esse giro aí... Eu mato qualquer player, eu acho, mano. Vocês podem ver que a gente tem um combo meio bem padrão, né. Deixa eu abrir isso aqui porque eu tô com medo de... Somente sete portais estão sobrando. Já consigo? Deixa eu ver. Deu uma azedada, né, mas vambora. Dá uma forçada aqui na run. Ficou um pouco preocupado só com o círculo, mano. Ah, e esse cara é forte. Quero brigar, não. Se parar de gastar minhas skills a troco de nada, porque é a hora que eu encontro... Agora eu acho que tende a encontrar um player, né. A parte boa é que eu tenho uma besta, mano. Então, tipo, se o cara brotar, eu vou dar-lhe uma bestada na cabeça. Ó, tem muito inimigo morto por aqui. Provavelmente tem jogador, né. Quatro segundos. Mas tem uns bagulho que assustam muito, velho. O jogo faz uns barulhos muito na maldade. Eu quero o pergaminho. Torcer pra esses bichos continuarem. Aparentemente a área de... 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 Lure, né. De provocação dos bichos é pequena, né. Então eu me mexo um pouquinho e eles já... Eles me perdem bem rapidamente. Cara, eu acho que se eu não tiver espaço no inventário, nem adianta eu... Tentar pegar o... 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 O negócio ali. Olha, deu um parry. Vocês viram? Que bonito. Beleza, peguei o scroll do ritual. Então, consequentemente, o que ele fala aqui, ó. É que carregar ele... Previne mágicas... Desbalanceia o mágico durante os rituais de teleporte. Não consigo equipar, não consigo usar ele. Mas eu acho que talvez ele seja... O que eu preciso na hora que o portal abrir, né. A gente tem uma boss fight por aqui. Eu não sei pra onde eu tenho que ir, pra ser muito honesto com vocês. Porque eu vi aqueles cadáveres mortos por ali, então eu imaginei. Pô, tem player, mas... Tem um tempo que eu olhando agora aqui. Parece que... Eu não sei se eu que abro o portal, tá ligado? Ou se tem algum altar escondido que o jogo não mostra, né, e tal. Somente nove portais restando. Dois portais apareceram, olha. Ele vai falar ali. Supporta os apiores. Supporta os apiores. Isso é um portal, pô. Então, se eu quiser fazer a extração... Hum... Você fica totalmente desarmado pra ativar o portal, né. Isso é um problema. A sorte valoriza os bravos. Você escapou. Continuar expectando ou voltar pro lobby? Vamos dar uma expectada só pra eu ver, ó. Aqui tava o... Jack. 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 Ele ainda está luteando. Ele tá perto de mim, o Jack. Cara, tá longe de mim. Vamos ver se tem outro player. Tinha o Everdark. O Everdark também estava longe. Aqui do lado do Everdark, ó. Tem uma boss fight, né. Essas marcações aí são a boss fight. O Everdark tá saindo. Então é só o Jack e o Everdark. O Everdark está de saída já. Então vamos nós sair agora, ver como foram as recompensas em uma partida a qual eu sobrevivi, né. Então ganhei 160 de XP, ganhei mais 3 pontinhos de vida, um pouquinho mais de stamina e conseguimos então aí pegar mais algumas recompensas. Certo, manos? E aí agora se eu for aqui no meu stash, né. Ele vai estar cheio dos novos itens que eu peguei. Eu posso tacar tudo lá e fazer novamente. E é isso. É um Tarkov medieval, né. Não é o primeiro que sai nesse estilo. Como eu falei, eu não sei se ele é da mesma empresa, meu desenvolvedor. Eu não pesquisei muito, não. Mas é o jogo mais popular hoje no Steam. Vem aí. Gostou? Deixa o seu like. Quer ver mais algum jogo aqui? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pelo carinho, por ter assistido. Nos vemos na alta mãe da besta. Agora que eu vi. Beijo, até a próxima. Valeu, heróis e tchau!